E aí, pessoal! Beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um videozinho de lousa aqui para atender as sugestões dos nossos queridos amigos do grupo do Facebook da Escola de Ciências da Vida. Esse vídeo foi solicitado pelo nosso querido amigo Victor Silva, e ele quer saber mais um pouquinho sobre a cetilcolina referente à sua síntese e à sua degradação. É batata! Isso daí a gente pode tratar rapidíssimo em relação à sua síntese, em relação à sua degradação. Antes, vamos começar definindo o que significa a bendita cetilcolina. Acetilcolina é um nome composto, acetil, então nós temos um grupamento acetil ligado com uma colina. Isso é a definição prática de acetilcolina. Então, a gente tem um grupamento acetil ligado com uma molécula de colina. A cetilcolina é um dos neurotransmissores que o nosso organismo produz. Então, ela sinaliza para diversos tipos de receptores que estão presentes em diversos tipos de lugares. Ela está presente no sistema nervoso central, está distribuída por todo o sistema nervoso simpático e parassimpático, nos neurônios pré-ganglionares, e está distribuída também no sistema nervoso parassimpático, nos neurônios pós-ganglionares e na junção neuromuscular. Então, veja, você produz a cetilcolina e ela sinaliza para diversos tecidos, diversos tipos de órgãos que exercem funções diferentes. E, de um modo geral, por ela ter a mesma estrutura em todas as ocasiões, o processo de síntese e degradação dela é o mesmo em todas as ocasiões, independente do tecido na qual você está analisando. O que vai diferir é a resposta que ela vai desencadear naquele tecido em questão. Beleza, pessoal? Bom, então, para começo de conversa, como a cetilcolina é um neurotransmissor, ela é produzida pelos neurônios, certo? E a produção dela é basicamente na porção terminal dos axônios dos neurônios neurotransmissores. Então, você tem, a priori, para sintetizar a cetilcolina, duas moléculas, como eu falei para você, a cetil e a colina. A colina, ela vem por si só, e o grupamento acetil, ele vem do acetil-CoA. Todo o metabolismo, não seja de lipídio, seja de carboidratos, gera como produto final o acetil-CoA. O acetil-CoA, ele pode ser direcionado para o ciclo de Krebs, para gerar energia, pode ser direcionado para a síntese de colesterol, pode ser direcionado para a síntese de outros lipídios, pode ser direcionado para uma série de lugares. Um dos lugares que o acetil-CoA pode ser direcionado, é para sintetizar a cetil-CoA. Então, nós temos o acetil-CoA mais a colina, por intermédio da ação da colina acetil-transferase, nós sintetizamos a acetil-CoA no axônio terminal. Beleza? Bom, então, nós temos aqui a cetil-CoA, ela está dispersa aqui no acetil-CoA no axônio terminal. Para que ela possa ter o seu efeito, ela precisa vir aqui para a fenda sináptica, ou seja, na junção entre o axônio terminal e a célula pós-sináptica, que a gente chama de uma fenda pré-sináptica aqui, tá ok? Muito bem. Nesta fenda aqui, é onde a cetil-CoA vai ser liberada. Mas, a acetil-CoA é extremamente hidrossolúvel, ela não atravessa as membranas, ela não consegue. Para que ela possa ser liberada aqui, nesta fenda sináptica aqui, ela precisa ser incorporada dentro de uma vesícula. Então, forma-se uma vesícula em torno de um pool, ou seja, uma quantidade relativamente grande de acetil-CoA, e a vesícula, ela migra até a membrana do axônio terminal para liberar essa acetil-CoA na fenda sináptica, tá certo? Só que acontece o seguinte, para que a vesícula possa ser liberada, nós temos que ter toda uma resposta específica. Eu não vou entrar em detalhes, mas, a priori, é o cálcio que vai fazer com que essa vesícula seja mobilizada para a porção terminal aqui da membrana do axônio terminal, certo? Quando essa vesícula, ela se funde com a membrana, nós liberamos a acetil-CoA. E ela está lá, bonitinha, libera uma quantidade muito grande, e ela vai desempenhar a sua resposta ligando no receptor de acetil-CoA. Eu coloquei receptor de acetil-CoA, porque nós temos alguns tipos de receptores de acetil-CoA, como, por exemplo, o receptor de cotínio, que está na junção neuromuscular, os receptores muscarímpicos, que estão presentes no sistema nervoso central e no sistema nervoso parasimpático, mas ambos são receptores de acetil-CoA. Então, eu já generalizei aqui, beleza? Então, ele sinaliza, desencadeia a sua resposta, as respostas são das mais diversas. Desencadeando a sua resposta, está feito o papel da acetil-CoA. Porém, se ela continuar aqui na fenda sináptica, o que vai acontecer? Ela vai continuando desencadear a sua resposta. E, uma hora, essa resposta tem que cessar. Ela tem que parar. Ela não pode ser uma resposta contínua e intermitente. Para que se pare a resposta da acetil-CoA, nós degradamos ela por intermédio de uma enzima chamada de acetil-CoA. Ou seja, ela quebra a molécula de acetil-CoA em grupamento acetil e grupamento colino. E aí, nós vamos ter a acetil-CoA inativada nesse processo. Para que nós possamos produzir mais acetil-CoA, nós precisamos recaptar a colina para que ela venha novamente para esse processo todo de complexação, um grupamento acetil doado por intermédio do acetil-CoA para que a gente gere a acetil-CoA de novo. E quem vai fazer isso? Vai ser um transportador que vai levar a colina, aqui é o transportador de colina, que vai levar ela de volta para o axônio terminal. Certo? Então, esse processo, ele está acontecendo continuamente. A resposta, a demanda de acetil-CoA vai depender da demanda do tecido em questão. Se o tecido precisar de uma resposta mais intensa, a produção de acetil-CoA vai ser aumentada. Se existe a necessidade de diminuir a resposta daquele tecido em relação a acetil-CoA, nós aumentamos a degradação. É um processo, é um controle extremamente fino, e para tratar desse detalhe, a gente vai levar muito tempo. Então, a grosso modo, de um modo geral, nós sintetizamos a acetil-CoA na acetil-CoA terminal por intermédio da junção de um grupamento acetil-CoA colina, a colina acetil-CoA transferase sintetiza a acetil-CoA, ela é imobilizada por uma vesícula, a vesícula se funde com a membrana da acção terminal, e aí ela desencadeia o seu sinal, o seu receptor, como o sinal jovem é mais necessário, a acetil-CoA e a acetil-CoA, a acetil-CoA, liberamos o grupamento acetil-CoA, a colina é recaptada pelo transportador de colina, e começa tudo de novo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou, dá aquele joinha, porque isso ajuda muito a Escola de Ciências da Vida a divulgar o seu trabalho, e mais pessoas são beneficiadas aqui com o nosso material. Se você quiser participar, se inscreve no nosso canal e participa lá do grupo da página no Facebook, está aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, forte abraço a todos e de todo o meu coração, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.